Tá bom, tô indo lá, tá? Cadê o Enzo? Ah, tá trancado lá no banheiro Como assim? Não, como assim não, teu filho não para, vou tocar tudo Ele é só um bebê Que bebê o quê? O chuvaco dele já tem até cabelo Você precisa ter mais paciência E ele precisa de limites Ele só queria brincar Então leva ele pra brincar na casa dele